Na carta 18 do livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, Maldanado, que é tio de vermelhinho, dá a ele conselhos sobre como ele deve levar o paciente, que é a forma como ele chama o cristão, para ter uma vida deturpada sexualmente. Eu convido você a assistir esse vídeo até o final, porque aqui há princípios e estratégias que o diabo utiliza para a minha vida e para a sua vida, e muitas vezes nós estamos desatentos e por isso pecamos contra o Senhor nessa área. Mas os conselhos e princípios bíblicos representados aqui vão fazer muita diferença na minha e na sua vida na questão da vigilância. Então assista até o final e confira. Mas antes de continuar, eu gostaria de saber se você já é um inscrito aqui no canal. Se ainda não, clique no botão vermelho aqui embaixo e ative também o sininho para receber todas as notificações. Isso vai garantir com que você receba as nossas notificações e seja avisado sempre que tiver conteúdo novo. E não esqueça de deixar o like, porque o seu like ajuda demais na divulgação, faz com que a mensagem alcance mais pessoas. E lhe convido também a se tornar um membro do canal clicando no botão aqui embaixo, seja membro. Isso vai dar a você direito a conteúdo exclusivo. Tá bom? Então vamos lá. Maldanado começa a 18ª carta falando sobre como o vermelhinho deve fazer ou influenciar o cristão a ter uma vida deturpada sexualmente. Ele vai utilizar o sexo como uma arma. E a deturpação ocorre em diversos níveis, na forma como o ser humano entende e interpreta o sexo. Na página 101, ele vai falar um pouco mais sobre como o que Deus tinha em mente quando criou o sexo, que é exatamente o estabelecimento na família. Mas eles, por outro lado, devem utilizá-lo para fazer com que o ser humano seja distanciado de Deus. Veja o que diz a página 101. Ele também, isto é, Deus, fez os filhos dependentes dos pais e deu aos pais um estímulo para cuidar deles, produzindo assim a família, que é como o organismo, só que pior, pois os membros são mais independentes, mas ainda assim estão unidos de uma forma mais consciente. Ou seja, ele vai trabalhar, ele induz o vermelhinho a trabalhar contra a família, para que o sexo não tenha a finalidade de constituir família, mas apenas de gerar prazer. E quando o Senhor Deus estabeleceu o sexo, nós vemos lá em Gênesis que não era apenas prazer por prazer, mas o estabelecimento da família, a saúde sexual do esposo, a saúde sexual da mulher, a estrutura do casamento firmada entre o homem e uma mulher, e a criação dos seus filhos. Então, o diabo, ele trabalha para desfazer essa estrutura e deturpar o verdadeiro significado e importância da sexualidade sadia para a vida do ser humano. A partir disso, na página 102, nós vamos ver como ele vai influenciar vermelhinho a agora utilizar o sexo como uma arma para fazer com que o paciente peque. Veja o que ele diz. A verdade é que sempre que um homem se deitar com a mulher, ali, quer queiram, quer não, a relação transcendental é estabelecida entre eles, que deverá ser eternamente apreciada ou aturada para sempre. O diabo sabe que, quando o homem tem relação sexual com a mulher, ou vice-versa, há muito mais ali do que prazer envolvido. E é exatamente isso que ele quer deturpar. O sexo é uma aliança. O sexo torna o ser humano, o homem e a mulher, uma só carne. Mas o diabo não quer que o ser humano enxergue isso. Ele quer que a sociedade viva o sexo, ou observe o sexo como algo banal, como algo sem valor. Mas não é assim que o Senhor Deus pensa sobre a sexualidade sadia. Depois, mal danado vai instruir vermelhinho a destruir os votos do casamento. Ele quer que o paciente, isto é, o cristão, não entenda o casamento como uma aliança que deva durar até a morte. Mas que seja algo raso, que quando não estiver mais lhe fazendo bem, ou quando não estiver mais lhe proporcionando prazer, ele pode partir pra uma outra. Veja o que ele diz na página 103. Consideram a intenção de lealdade a uma parceira de ajuda mútua para a preservação da castidade e para a transmissão de vida como algo mais desprezível do que um caldeirão de emoções. Não se esqueça de fazer o seu homem pensar que a cerimônia do casamento é algo muito chato. Ou seja, o diabo não quer que eu e você entendamos o casamento como algo precioso, mas sim como algo de pouco valor, pouca importância. Mas veja o que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Para o Senhor Deus, para a Bíblia Sagrada, o casamento é algo que deve ser honrado, tido em alta estima, venerado, respeitado, amado. Eu e você devemos observar o sexo como algo, como uma bênção vinda da parte do Senhor Deus, e não como um mero instrumento de prazer. O sexo traz consigo muitas responsabilidades. Ele deve ser praticado dentro do casamento, pelo homem e pela mulher, para a constituição de família, para que o leito conjugal seja mantido sem mancha e sem mácula. E é exatamente isso que o diabo quer deturpar. Na carta 19, mal danado, continua neste mesmo sentimento, neste mesmo pensamento, e ele vai instruir Vermelhinho a utilizar o amor como uma arma. Mas uma coisa que acontece nessa carta, e parece que as outras cartas vazaram, e agora as pessoas têm conhecimento sobre ela, e agora as pessoas sabem sobre o seu conteúdo, e isso deixa mal danado, bastante irritado, bem apreensivo com relação a algumas coisas. E uma das coisas que ele mais lamenta ter compartilhado, uma das coisas que ele mais lamenta ter dito, é a verdade sobre o amor. E de fato, se você observar lá atrás, ele vai falar sobre como o amor de Deus, sobre a essência do amor de Deus, e como isso atrapalha, como isso é nocivo para eles, para o diabo e seus demônios. E dentro disso, eu quero destacar para você aqui, algo que ele diz na página 105. A verdade é que eu, por puro descuido, cometi o deslize de dizer que o inimigo ama os seres humanos de verdade. Isso é claro, é algo impossível. Ele agora tenta anular o fato de que disse, e ele realmente disse, que o Senhor Deus ama o ser humano, e como isso pode fazer diferença na sua vida. Ele agora quer desdizer isso, e quer influenciar Vermelhinho, a fazer com que as pessoas não acreditem dessa forma. E a forma, a estratégia dele, para que isso tenha sucesso, é que Vermelhinho desvirtue o amor. E sobre isso, veja o que diz na página 107. Deve haver vários jovens na vizinhança que tornariam a vida cristã extremamente difícil para o seu paciente, se for capaz de persuadi-lo a se casar com uma delas. Ou seja, na página 18, ele estimula Vermelhinho a fazer com que o paciente tenha uma vida sexual deturpada, para que a sexualidade dele seja deturpada. E aqui na carta 19, ele influencia Vermelhinho a fazer com que mulheres vis cruzem o caminho do cristão, de forma que, mesmo que ele venha a se casar, que ele tenha um casamento horrível, que seja destruído pelo pecado. Eu e você precisamos ter a compreensão correta do amor, entender o amor de Deus e como o amar uns aos outros é importante, nesse processo de conhecer a Deus e de relacionar-se uns com os outros. Veja o que está escrito em 1 João 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Conhecendo o amor de Deus, quando nós conhecemos o amor de Deus, quando você conhece o amor de Deus e eu também, nós temos uma compreensão correta sobre como devemos amar uns aos outros e como devemos nos relacionar uns com os outros. Entender o amor de Deus vai fazer com que você saiba o que de fato é amor. Há muitas pessoas chamando de amor aquilo que é na verdade uma grande obsessão, aquilo que é na verdade uma doença. Mas eu e você, quando compreendemos o amor de Deus, podemos ter a noção perfeita do que é o amor, de fato, o amor do homem para com a mulher e uma mulher para com o homem e como isso faz bem a nós como seres humanos, como seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Se você é membro, assista o vídeo exclusivo para membro e Deus abençoe. Até a próxima.